Abertura 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 E a presidência de amor Mas será que perigou? Você desviou E pra mim não acabou O lar precisa se ver Ainda que eu perdi Seu demora Eu perdi o amor Só ainda Essa parte da história Seja sólido Eu não vou deixar Não vou desistir De nós dois De você E eu Tu é A esse dor Eu não vou desistir Seja sólido Eu não vou deixar Não vou desistir Pelos olhos De você E eu Eu não vou deixar E eu não vou deixar E eu não vou deixar Meu Deus E eu não vou deixar Nos jorris E eu não vou deixar Tu é O que eu deo Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar O meu Deus, meu Deus, só vejo o meu rosto O doce do que é digno, o doce do rosto Lembre-se de um pouco que ainda não morreu Te disse, graças que eu sou Não vou por deixar, não apagar A cheira dessa noite pode ter uma liberação É diferente de tudo que eu senti Feito da tua sessura, está a maior parte O meu Deus, meu Deus, só vejo o meu rosto O meu Deus, só vejo o meu rosto Não dá pra te esquecer É, 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 é O tempo não é para e saudade Que me bate, me luta para passar No meu espelho, só vejo o teu rosto O doce do que é digno, o doce do que é digno É, 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 é O tempo não é para apagar A chama só meählt, O que é digno Eu, mai, o doce do que é digno E a ser Covid, o doce do rosto É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir.